Pessoal, aqui que eu falo é o KBS Underline White E hoje nesse vídeo que eu vou fazer é jogar no COD Mobile Aí jogando no modo a linha de frente E vamos iniciar A gente vai jogar no Crossfire Pessoal, por favor assistam a live na Twitch Que está em transmissão ao vivo Não esqueçam de achar o KBS Underline White Que objetivo é matar inimigo Não esqueçam de achar o KBS Não esqueçam de achar o KBS Underline White Por enquanto estamos vencendo Não esqueçam de achar o KBS Underline White e aí 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 e agora jogar predador e peguei o que eu tô jogando por enquanto a 47 no final de semana passada baixou public mobile testei e ficou top pegar 47 deles aí e 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 aí porque porque minha munição tinha acabado hora hora horas 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 vai droni tu consegue achar Desenvolvido. Desenvolvido! Torque de baixo! Contato inimigo! Desenvolvido! 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 Vamos fazer o resumo de despoio. Torque de baixo! Contato inimigo! Faltante inimigo! Usando a perfeição de vitor. A perfeição de vitor. O pão está dentro. A perfeição de vitor. Peguei um só. As destas levantes. A perfeição de vitor. Encontre seus inimigos na Rua. Precisa caçar. Ele está apontando para mim o Sniper. Ele está apontando para mim. Ele está apontando para mim. A AK-47 é ótima para usar. Vou jogar a granada para ver se eu pego o ângulo. E terminamos. Eu levei destaque. Hacker da Season, hacker dos cães. Hacker da atualização. Hacker da Season, hacker dos cães. Hacker da atualização. Hacker da Season, hacker dos cães. Hacker da atualização. Hacker da Season, hacker dos cães. Hacker da atualização. Hacker da Season, hacker dos cães. Hacker da Season, hacker dos cães. Hacker da Season, hacker dos cães. Peguei ai Peguei ai Sonsar o Predador E não consegui Já foi pego Vamos lá. Agora está liberado para eu dar o churrasquinho neles aí. Tá na hora? Tá na hora do quê? Churrasquinho! Target's inside now. Target down. Target's inside. Predator missile awaiting orders. Get down. Sniper. Sniper eliminated. Contact with enemy. Reloading. Enemy contact. Tango down. Target's inside. Sniper. Hunter killer troll deployed. I pego. Get down. Sniper. Reloading. Contact with enemy. On the earth. Recon ready for deployment. Recon ready for deployment. On the earth. Hunter killer troll on standby. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não consegui. Agora não está me espectando. De inteligência. Assistência forte. Tchau. Tá na hora, tá na hora, o quê? Tá na hora, o quê? Churrasquinho. O que mais vai ser finalizado já? Finalizado já. Vitória. Eu levei destaque de novo. Já, já, já que foi legal a jogar a linha de frente. Eu terminei aí com 3.015 pontos. Pessoal, espero que vocês gostem bastante. Aqui eu joguei a linha de frente. A de duas partidas. E por favor, pessoal, não esqueçam de inscrever aí no meu canal do YouTube, Cabeça Underline White. E não esqueçam de curtir a minha página do Facebook. E também não esqueçam de me seguir no Twitter. E também não esqueçam de seguir no meu Instagram. Aqui já tá aí o link do site aí do meu canal do YouTube. E valeu, pessoal!